Meus pais disseram a meu irmão que ele poderia ficar com a minha casa e que eu poderia simplesmente viver na caravana no quintal, pois sou solteiro e ele tem uma esposa e filhos. Vou avisar a todos aqui que isto vai ser muito longo. Eu realmente não me importo com quem acredita nisso. É tão louco que não culpo quem acha que é mentira. Não vou discutir sobre isso, mas isso aconteceu comigo. Também não me importo se alguém da minha família ler isso. Não vou suavizar nada, mas também não vou revelar detalhes que possam identificar quem sou para quem não me conhece. Sou um homem solteiro nos meus 30 anos. Tenho um irmão que tem 29 anos e já tem 4 filhos. Ele teve o primeiro aos 22 anos e o segundo veio um ano depois, o terceiro dois anos depois disso, o quarto nasceu há alguns meses. Minha cunhada e eu não nos damos bem, ela sempre gosta de me provocar agindo superior. Depois se faz de vítima dramática extrema se eu revido de alguma forma. Ela pode começar a chorar instantaneamente e fazer um show extremamente convincente para obter simpatia de quase qualquer um. Meus pais e meu irmão a adoram, mesmo sabendo como ela realmente é e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, eu admito, mas ela é tão horrível que eu nunca poderia sentir atração por ela. Ela também se recusa a arrumar um emprego, embora tenha um diploma universitário, e minha mãe ajuda com as crianças o dia todo. Portanto, as finanças deles dependem inteiramente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem pagar por outro lugar a não ser a casa dos meus pais. E a privacidade é um problema, com todos eles vivendo juntos em uma casa de 3 quartos construída na década de 60. Quando criança, meu irmão mais novo era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era punido severamente se revidasse suas travessuras de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, porque ele sempre recebia a maior parte de tudo, a menos que alguém o chamasse atenção. O que acontecia bastante pelos outros membros da família. Por isso, meus pais nos mudaram para um lugar a cerca de 250 quilômetros de distância, onde normalmente só veríamos o resto da família em feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão chegou a ser fisicamente agressivo comigo em várias ocasiões, flertou incansavelmente com minha primeira namorada até que ela terminou comigo, e ria de qualquer infortúnio que eu tivesse. E meus pais simplesmente me diziam para aguentar quando eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Confesso que foi engraçado ver as expressões deles quando tinham que me tratar igual ao meu irmão em aniversários e Natal, porque havia outras pessoas presentes. Tínhamos parentes muito bisbilhoteiros e adoradores de fofocas. Portanto, meus pais fizeram o possível para esconder o que estava realmente acontecendo, e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Se algo, isso só fez meus pais comemorarem mais quando fiz 18 anos e saí de casa, porque significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio quando saí de casa. Mas ficar na casa de amigos era muito melhor do que morar com eles. Diminuí muito o contato com eles desde que saí de casa. Eles nem apareceram para a minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não me importei. A partir desse momento, eu geralmente só via meus pais e meu irmão em feriados, como o resto da família. O início da pandemia em 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não pude renovar o contrato do meu apartamento porque meu colega de quarto também perdeu o emprego, e nenhum de nós podia pagar o lugar com o dinheiro do seguro-desemprego. Era um apartamento alugado com dois quartos que eu realmente amava. Quando o contrato estava acabando, meu colega de quarto saiu mais cedo para morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque em breve ficaria sem teto se não reduzisse ao máximo. Realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro. Mas eu gostava de viver com qualidade, até que essa vida não foi gentil comigo. E percebi que deveria ter morado em algum lugar mais barato para economizar mais dinheiro para momentos difíceis. Mas eu tinha um plano. Eu tinha uma caminhonete apenas porque sempre gostei, então encontrei uma caravana em bom estado por mil dólares e a coloquei na caminhonete para viver nela por um tempo. Deveria ser temporário, mas acabei vivendo na caravana por muito mais tempo do que imaginava. Originalmente, eu esperava poder viver na caravana na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda moravam. Mas quando pedi a meus pais para me deixarem ficar por um tempo, eles disseram que a casa estava cheia e que não me queriam lá. Além disso, não tínhamos exatamente nos dado bem na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar minha caravana lá se eu pagasse praticamente o que custaria alugar um apartamento na minha área. E isso era muito caro só para estacionar minha caravana. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo do meu dinheiro do seguro-desemprego até encontrar um novo emprego. Eu poderia muito bem estar morando em um apartamento com esse preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram minha caravana de coisa feia e me disseram para sair, já que não conseguíamos chegar a um acordo. Minha cunhada achou engraçado eu ter que morar em uma caravana. Meu irmão se juntou a ela, apontando e zombando de mim, me chamando de mendigo sem teto. Estacionei minha caminhonete e caravana em um estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha outro lugar para ir. Estava morrendo de medo de que alguém tentasse arrombar. Digamos apenas que não dormi bem naquela noite. Não tinha para onde ir, já que parentes que possuíam casas estavam bastante longe e todos os meus amigos moravam em apartamentos. E eu estava bem ligado à minha área também. Então não queria simplesmente partir. Também tinha encaminhado meu correio para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de ainda receber minhas correspondências. Encontrar um lugar estável para estacionar era bem difícil. Fui procurar um emprego semelhante ao meu antigo. Levei meses vivendo essa vida de nômade na caravana. Nesse período, tive que lidar com muita coisa. Desde pedintes e viciados em drogas até pessoas exigindo que eu saísse porque minha caravana era feia. Em certo momento, alguém que me disse para sair afirmou ser do condomínio. Nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando questionei qual condomínio, eles ficaram muito agressivos e me ameaçaram. Mesmo assim, mudei minha caravana de lugar só para evitar problemas. Para ter uma fonte constante de eletricidade, aprendi a usar um cabo de extensão longo para me conectar a qualquer tomada externa de um prédio enquanto estacionado na rua. Eu sei que não é certo fazer isso, mas tinha que manter minhas baterias carregadas para manter a geladeira funcionando. Tinha uma pequena bateria de energia solar para recarregar meu telefone, mas não tinha um gerador. E geradores são barulhentos e precisam de combustível de qualquer maneira. Então fiz o que precisava ser feito. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não fosse no varejo. Trabalhei no varejo durante a faculdade e prometi a mim mesmo que nunca mais faria isso. Embora estivesse prestes a quebrar essa promessa. Ainda estava recebendo dinheiro do seguro-desemprego, mas não tinha um lugar estável para viver enquanto recebia. E não queria continuar desempregado quando o dinheiro acabasse. Além disso, estava entediado. Tinha pouca coisa para fazer além de ler, assistir filmes em um pequeno aparelho de DVD portátil, usar meu telefone ou laptop e anotar onde poderia estacionar e quais banheiros públicos locais poderia usar. Sinto um pouco de inveja dos japoneses com suas casas de banho públicas. Nós realmente precisamos de coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente vivi no estacionamento dos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas antigas de estacionamento de funcionários que pareciam esquecidas. Meu chefe e dono da empresa gostava dessa situação porque eu estava disponível para trabalhar em qualquer turno que pudesse pegar, desde que tivesse dormido o suficiente. Ele até me deixou retirar a caravana da caminhonete e montá-la em um dos espaços para eu poder dirigir sem ela. Não sei ao certo se isso era legal, mas ninguém nos incomodou com relação a isso. Durante todo o tempo em que fiquei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Houve alguns, mas os seguranças os retiraram. Eu praticamente estava de plantão o tempo todo, sempre que precisavam de mim, trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixava conectar minha caravana ao prédio para ter eletricidade e água, e eu pagava um pequeno valor de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando só o zelador e o segurança estavam no escritório. Além disso, geralmente tomava banho no apartamento de um amigo ou na academia local, já que a caravana não tinha chuveiro, apenas um banheiro portátil. E não queria encher o banheiro, já que esvaziar é uma tarefa desagradável. Portanto, usei outros banheiros sempre que pude. Tinha a chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora. Até me tornei amigo do segurança noturno. Ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. A caravana era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico, porém os verões não eram divertidos. A caravana não tinha ar-condicionado, então tive que comprar um ar-condicionado portátil usado apenas para torná-la mais suportável. Ganhei muito com as horas extras e aprendi na prática algumas novas habilidades com outros funcionários. No meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que o do meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que tive ao perder meu apartamento me fez perceber que eu precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo perto do meu trabalho e encontrei uma casa pré-fabricada com três quartos e um terreno pequeno, a apenas três quilômetros de distância. Mas consegui por um valor a menos do que o preço pedido de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias como entrada e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente, não precisava mais viver na caravana. Havia espaço suficiente para eu colocar minha caminhonete atrás da casa e retirar a caravana para montá-la no quintal. Então a coloquei lá, como uma espécie de construção pequena, no caso de eu querer usá-la novamente. Quando estava totalmente estabelecido na casa, tive a tolice de compartilhar isso no meu perfil do Facebook. Minha família viu a postagem, e é aí que toda essa confusão começou. Depois de algumas semanas, meus pais, meu irmão e sua família apareceram sem aviso prévio para fazer um tour pela minha casa. Eu nem tinha dado a eles o meu endereço. Então, como eles descobriram onde eu morava, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos admitiu, e nenhum membro da família havia me visitado antes disso. Então, imagino se eles me seguiram do trabalho até em casa ou algo assim. Não me surpreenderia. Assim que abri a porta, eles praticamente entraram como turistas barulhentos, e começaram a se sentir em casa. Todos começaram a mexer nas coisas e minha cunhada estava com esse sorriso estranho que ela repetidamente dirigia a mim. E só depois entendi o motivo. E fiquei mais irritado do que um touro enfurecido picado por uma vespa. Meus pais não paravam de falar sobre quanto espaço extra eu tinha agora, e que era demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. E meu irmão continuava falando sobre como havia mais espaço do que na casa dos nossos pais, e que minha casa ficava mais perto do trabalho dele também. Bandeiras vermelhas por todos os lados, eu sei. Finalmente, meu irmão me pediu para conversarmos em particular. Todo mundo saiu da sala de repente e foi para a varanda da frente. Foi aí que percebi que eles tinham planejado algo. Meu irmão Dan disse que a casa era grande demais para mim sozinho, e que eu deveria deixá-lo se mudar com a família dele, porque a esposa dele está grávida do quarto filho. E minha casa é muito mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tinha caravana, então eu poderia simplesmente viver nela do lado de fora enquanto eles moram na casa principal. E quero deixar claro que Dan nunca sequer mencionou pagar aluguel, apesar de ele ter um bom emprego. Também começou a falar sobre mudanças e até toques de recolher, e que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem estava falando estava maluca, mas Dan perdeu a cabeça há muito tempo, graças aos nossos pais o tratarem como se ele fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuou falando por cima de mim, como se eu não tivesse direito à opinião. Não havia como inferno que eu alugaria minha casa ou partes dela para ele, talvez para outras pessoas, apenas para ajudar a pagar o financiamento com mais facilidade, mas certamente não para ele ou sua esposa horrível. Já vi essa mesma situação em vídeos online muitas vezes, e nunca pensei que realmente viveria isso, porque achei tão absurdo, mas meus pais, irmão e cunhada se encaixam na descrição de um bando de loucos narcisistas e mimados. Por isso, peguei meu celular e o coloquei para gravar. Então, simplesmente segurei-o, Dan parecia não se importar ou perceber que eu estava fazendo isso, e continuou sentado com os braços agitando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. E depois de dizer isso, agiu como se fosse algo já decidido e tentou estender a mão para cumprimentar. Foi aí que finalmente mostrei minha determinação e disse, de jeito nenhum. E disse alto o suficiente para que Dan recuasse por um momento. Raramente levantava a voz para ele desse jeito porque era punido por nossos pais sempre que o fazia, mas essa era a minha casa, não a deles, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Me levantei e disse a ele que minha casa não estava disponível para ser tomada, e agir como se eu deixasse ele se mudar só porque eles queriam não faria isso acontecer. Comprei minha casa para mim, e não era minha culpa ele continuar tendo mais filhos e ter que morar com nossos pais porque não consegue pagar um lugar próprio. Dan ficou tão perto de mim quanto possível, sem realmente me tocar, e disse que eu não merecia a casa e que ele precisava de um lugar melhor para a família dele morar. Eu ri na cara dele e disse que era total bobagem, porque eu trabalhei duro para poder comprar minha casa. Claro que eu merecia. Dan começou a gritar que eu não tinha esposa nem filhos e não precisava de todo aquele espaço, então eu poderia muito bem dar a casa para ele. Eu disse que não estava dando nada a ele. E ele nem sequer ofereceu pagar aluguel. Se eu o deixasse se mudar, eu estaria cobrindo todo o financiamento da minha casa sozinho, sem nem mesmo poder viver na minha própria casa. Então Dan me disse que ele não deveria ter que pagar aluguel porque a família vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu faria isso e que eu faria. Gritei, como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse a Dan que eles não tinham o direito nem o poder de dar a minha casa para ele. Em seguida, no momento certo, meus pais e cunhada irromperam de volta pela porta da frente e me cercaram para tentar me fazer concordar. Houve muita discussão. Mas para resumir, a partir desse ponto, ouvi a frase Faça isso por Dan, mais vezes do que consigo me lembrar. Na discussão, eu disse a todos eles que eles não têm voz na minha vida nem na minha casa, e pedi que saíssem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto para mim sobre como ela estava grávida de novo e que eu não poderia fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada contra ela, ela simplesmente assumiu que podia pegar e pegar de mim como se eu fosse permitir. Eu não tinha obrigação com ela nem com a família dela. Então a chamei de f*** arrogante que nunca teve respeito por mim, por isso, não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho pena dela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou irritado o suficiente para me atacar. Ela conseguiu me acertar no rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuava exigindo que ele a soltasse para ela arranhar meus olhos. O telefone que eu segurava registrou praticamente tudo, então o levantei e disse que chamaria a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Minha mãe disse que eu tinha uma semana para reconsiderar. Eu disse a ela que não faria isso, e para não voltar. Em seguida, disse a minha cunhada que meu telefone gravou tudo e que se ela tentasse algo, eu a processaria por agressão. Ela gritou comigo e saiu chorando alto com as mãos no rosto. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que eu deveria fazer isso por Dan e minha cunhada. Eu respondi dizendo que não faria. Com uma família dessa, quem precisa de inimigos? Essa história ainda não acabou. Veja agora a parte 2. Meus pais e meu irmão invadiram e tentaram me expulsar da minha própria casa. Como mencionei na primeira metade do meu post, muitos acharão isso inacreditável e longo. De qualquer forma, eu não culpo ninguém que diga que é mentira, eu também diria se estivesse lendo isso. No entanto, ao ler isso em minha primeira postagem, você saberá o quão problemáticos são meus pais, pois em minha vida, eles foram a raiz de todo o mal que estragou meu irmão no idiota que ele é hoje. E nunca uma vez eles me deram um motivo real para isso. E eu meio que temo que não exista um. Algumas pessoas não podem explicar porque fazem escolhas como favoritismo infantil. Então é tudo o que podem fazer para tentar apoiar a criança que apoiaram. O que é exatamente o que meus pais tentaram fazer. E eu praticamente destruí as vidas deles por causa disso. Não no sentido legal, mas mais emocionalmente. Depois que expulsei meus pais, irmão e cunhada por tentarem me forçar a entregar minha nova casa ao meu irmão, imediatamente fui para as redes sociais e contei a história para toda a família. Se espalhou bem rápido, mas você não vai encontrar mais porque tudo foi apagado há algum tempo e coloquei meu próprio perfil como privado. Eu postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa seria tentar distorcer o evento para me tornar o vilão, e eu estava exatamente certo. Mas eu tinha cerca de uma hora para começar antes deles. E eu tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles tinham feito. Não, eu não pretendo mostrar o vídeo aqui, é então não pergunte. Ser proativo funcionou porque consegui um bom número de membros da família do meu lado imediatamente. Meus pais, irmão e cunhada devem ter estado prontos para escrever sua própria postagem, mas já era tarde demais, então eles nem se preocuparam em tentar mentir muito. Meus pais, Dan e cunhada tinham alguns Flying Monkeys apoiando-os, mas não muito mais. Muitos outros já sabiam o quanto eles já se sentiam cheios de direitos, então o que aconteceu foi algo que todos entenderam e aceitaram rapidamente. Havia uma pessoa em particular que me ligou. Eu não sei quem era, mas eles me xingaram ao telefone, dizendo que eu era um irmão horrível e precisava abrir caminho para um verdadeiro chefe de família. Eu simplesmente desliguei a chamada e bloqueei o número, isso não se repetiu. A semana passou e meus pais apareceram com Dan na minha porta da frente, exatamente como eles disseram que fariam em seu ultimato anterior. Eles tocaram a campainha loucamente e também bateram na porta até que finalmente respondi. Abri só um pouquinho, e eles tentaram se enfiar de novo, mas eu tinha instalado um par de correntes que impediam isso, e até me apoiei na porta como medida de segurança. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar, mas eu disse que estava gravando tudo em vídeo e chamaria a polícia se eles tentassem se enfiar de novo. Minha mãe os acalmou, e então com a voz mais doce e falsa, me perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para se f***rem e nunca mais voltarem. Minha mãe fingiu chorar e me perguntou por que eu não podia simplesmente fazer isso por Dan, porque ele é meu querido irmão. Eu ri e então disse sem rodeios que não o amo como irmão porque ele me tratou mal por anos, e eles só o encorajaram a fazer isso. Eles são péssimos pais, e ele é um péssimo irmão. Então disse a eles para irem embora ou eu ligaria para a polícia o mais rápido possível. Todos saíram surpreendentemente facilmente, exceto pelo choro alto da minha mãe e os outros me lançando olhares sujos. Pode-se dizer que fazer eles sair foi estranhamente fácil. Eu pensei que toda a confusão tinha terminado, mas eu acho que deveria ter levado eles mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos. Eu voltei para casa mais tarde naquela semana na sexta-feira à noite e encontrei um caminhão de mudanças e a minivan do meu irmão estacionados em minha garagem. Era o Dan e sua família, movendo suas coisas. Ele só acenou para mim com um sorriso arrogante quando me viu. Eu estava furioso e disse a ele e ao resto de sua família para pararem, mas a cunhada sorriu de maneira presunçosa e me disse com desdém que, que eu gostasse ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa possível, inclinando a cabeça e fazendo bico com os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu, e eu deveria sempre ouvir o que minha mãe me diz. Eu fiquei furioso só de ouvir essas palavras e olhar para o rosto dela com ar de superioridade. Então me tranquei no meu carro para ligar imediatamente para a polícia. Quando eles perceberam o que eu estava fazendo, a cunhada começou a bater no meu vidro e gritar para eu parar, e que eu não podia fazer isso com ela porque ela e o Dan precisavam da casa. E ela chorou, por que você simplesmente não pode fazer isso por Dan? Eu respondi com, F*** o Dan. É a minha maldita casa, não a dele. Então ela me assorri escar o lado do meu carro a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo que a operadora da polícia ouviu devido a janela estar ligeiramente aberta. Eu disse à cunhada que se ela danificasse meu carro, eu a processaria, e ela foi inteligente o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e a cunhada, junto com os filhos deles, tinham se trancado na minha casa. Eu contei aos policiais o que tinha acontecido, mostrando-lhes também minha nova carteira de motorista que tinha meu endereço atual nela. Então, quando fomos para a minha porta da frente, vi que eles tinham trocado a fechadura, e a fechadura antiga estava no pátio com o centro dela perfurado e a broca que eles usaram estava ao lado dela, com um conjunto completo de brocas novas. Eles poderiam ter sido mais estúpidos deixando evidências assim? Apontei para a fechadura quebrada e a broca, depois dei aos policiais um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, eu acho que o Dan ligou para nossos pais em algum momento depois que cheguei em casa, porque eles apareceram enquanto eu estava conversando com os policiais. Meus pais mentiram imediatamente e começaram a dizer que eu tinha concordado em alugar minha casa para o meu irmão e sua família. Eu disse que isso era uma mentira facilmente comprovável de uma maneira ou de outra. Então, Dan e a cunhada finalmente saíram da minha casa com alguns papéis na mão. Eles estavam super convencidos, como se de alguma forma tivessem me enganado. Na verdade, eles elaboraram e imprimiram um falso contrato de aluguel. Mas minha assinatura não estava nele. Havia uma, mas não se parecia nada com minha caligrafia. Eu não acho que nenhum deles já tenha visto minha assinatura na vida, então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e ao Dan que isso era fraude absurdamente flagrante, e se a polícia investigasse, eles descobririam isso facilmente. E eu não acho que ir para a cadeia e o tribunal fariam bem a eles. Poderia até fazer o Dan perder o emprego, que é o único meio que ele tem para sustentar sua família. Eu também disse que contrataria um advogado e processaria por danos se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado, e eu também chamaria os serviços de proteção à criança para garantir. O Dan ficou branco e parecia realmente assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe ficou entre nós e continuou sobre como eu deveria apenas fazer isso por Dan, e morar na droga do trailer para que eles finalmente pudessem ter uma casa só para eles. Eu gritei para ela que se ela achava que era uma ideia tão boa, ela mesma poderia fazer isso por Dan e deixar Dan ficar com a casa dela sozinho. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria que todos eles saíssem imediatamente, ou eu iria processá-los. Eu gritei sobre como eles tinham perfurado minha fechadura da porta da frente para entrar, os papéis de aluguel eram falsificações óbvias, eles falsificaram terrivelmente minha assinatura e eu tinha um vídeo gravado da minha cunhada me atacando. São crimes pelos quais eu poderia arruinar suas vidas se quisesse. E se eles não saíssem, era exatamente o que eu faria. A única razão pela qual eu ainda não tinha feito era por causa das crianças do Dan, então eles tinham uma chance de sair. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente clicou para eles que eles não podiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que colocaria um fim nisso. Então ela foi até a cunhada e conversou com ela em voz baixa por um minuto, enquanto meu pai falava com o Dan. Minha cunhada começou instantaneamente a chorar alto e rasgou os papéis falsos de aluguel em pedacinhos e os jogou no chão como confetes, só para um policial mandar eles pegarem os pedaços de papel ou ele multaria por jogar lixo na rua. Ambos os policiais neste ponto tinham expressões de não sou pago o suficiente para isso em seus rostos. Dan teve que começar a dizer a seus filhos para colocarem suas coisas de volta no caminhão de mudanças. As crianças estavam todas chorando, e o mais velho estava soluçando que ele não teria seu próprio quarto agora. A cunhada e Dan reuniram os filhos deles para tentar fazer uma última tentativa patética de me fazer sentir culpa com um triste teatro familiar. Você sabe, quando todos se juntam em um tipo de abraço coletivo, olhando todos para a mesma direção. Juro que acho que eles ensaiaram isso antes. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com lábios trêmulos, a cunhada continuou acariciando a barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorro triste, e meu irmão fez a cara mais triste que conseguiu e disse, por favor, não faça isso. Precisamos poder morar aqui. Mas eu não vacilei e disse a eles para continuarem empacotando. Todas as crianças e a cunhada aumentaram o choro ao máximo, e o Dan gritou para mim, você está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou uma casa porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família. Eu acabei rindo como um maníaco e retrucando que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar. E nenhum choro vai me fazer deixar que a família dele se mude, porque ele não é mais meu irmão. Ele é apenas um idiota com direitos que acha que pode pegar o que quiser de mim, assim como fazíamos quando éramos crianças. Dan começou a xingar com palavras de baixo calão até que os policiais o mandaram esfriar a cabeça ou ele seria algemado, independentemente de eu querer pressionar acusações. Ele apertou os lábios e parecia uma mistura de medo e raiva suprema. Eu perguntei aos policiais se eles poderiam ficar por perto até que meus pais, irmão e cunhada saíssem todos, e eles disseram que não tinham a intenção de ir a lugar algum até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos próximos minutos, dois policiais se tornaram quatro, pois mais chegaram por qualquer motivo. Isso deu aos meus pais um incentivo extra para sair. Fiz o Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele havia colocado na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outra fechadura no dia seguinte, porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não. Ele estava realmente relutante em entregá-las. Então, em vez de me entregá-las, ele as jogou rua abaixo e para um bueiro, enquanto dizia para eu ir buscá-las eu mesmo, mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez pegar as chaves. Ele teve que tirar a grade para alcançá-las, e ele ficou bem sujo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as jogou na minha mão. Então eu disse a todos eles para irem embora e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria renegado por isso, como se isso fosse uma espécie de ameaça para mim. E eu disse a eles, de maneira extremamente sarcástica, algo como... Oh não! Isso significa que não poderei ir a nenhuma festa com vocês, onde sempre sou tratado mal por todos vocês de qualquer maneira? Por que Dan sempre foi o favorito óbvio de vocês? Vocês me trataram tão mal quando eu era criança que, se Dan algum dia precisar de um doador de órgão, eu não daria nada para ele. Então façam o que sempre me disseram para fazer quando era maltratado por todos vocês e engulam isso. Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso, e o quarteto de policiais também parecia bastante julgador para eles. Eu digo a você, se você quer colocar pais ruins como os meus em apuros, confronte-os na frente de policiais, porque provavelmente eles não vão tentar algo realmente estúpido então. Minha mãe começou a chorar e saiu andando. Meu pai apenas ficou lá parecendo que queria me bater. E Dan apenas segurou os filhos dele derrotado. Ah, e a cunhada estava tendo um ataque de birra no meu gramado. Logo eles formaram uma fila entregando caixas e tirando suas coisas da minha casa, nada tinha sido desembalado ainda. Então tudo foi retirado bastante rapidamente. Mas enquanto faziam isso, minha mãe continuava dizendo que ainda não era tarde demais, e eu ainda podia fazer isso por Dan várias vezes. Cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar aluguel se eu os deixasse ficar. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia me mudar de volta com eles para deixar Dan alugar minha casa para que eu não tivesse que compartilhar o prédio. Eu disse a ela para calar a boca e continuar empacotando as caixas, porque eu não queria Dan ou a família dele por perto, eu não queria o dinheiro dele, e certamente não queria morar com ele ou meus pais nunca mais depois da maneira como me trataram quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo para mim. A cunhada acabou tendo outro ataque de birra depois de ouvir isso e jogou uma caixa no chão, depois sentou no chão para ter uma festa de pena porque ela não queria voltar a dividir a casa com meus pais. E ela só ficou sentada lá com raiva e tristeza até que todos os outros terminassem. Ela nem queria levantar quando era a hora de ir embora. Finalmente conseguiram tirar tudo de dentro da casa e colocar no caminhão. Então, antes de saírem, desabafei com meus pais mais uma vez sobre todas as coisas pelas quais me fizeram passar durante o crescimento. E com quatro policiais ali presentes, eles não puderam fazer muito além de ficar parados e ouvir, pelo menos dessa vez. Eu os confrontei sobre tantas coisas que aconteceram, e até apontei como eles não podiam sequer fazer algo legal por mim, como me deixar ficar com minha caravana na casa deles quando eu estava sem teto e tentando me reerguir. Como eles deixaram Dan e a cunhada me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo. Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela de graça, mas quando eu precisava de um lugar para ficar, eles queriam me explorar cobrando mais do que eu podia pagar apenas para estacionar minha caravana, mesmo sabendo que eu estava desempregado. Houve mais olhares extremamente julgadores dos policiais quando eu disse tudo isso. Então, coloquei meus pais na parede mais uma vez e perguntei a eles o que eu fiz, além de ter nascido, para merecer ser tratado tão mal. Por que quando finalmente tenho um pouco de sucesso na vida, eles querem me tirar isso para dar ao filho favorito deles, já que eles preferem que eu dê tudo para o Dan e não tenha nada para mim? Comprei minha casa com o dinheiro que ganhei, não lhes devia nada, e nunca mais vou pedir nada a eles. Por que está claro que nunca serei nada mais do que um capacho ou uma fonte de dinheiro aos olhos deles? Não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram lá parecendo peixes fora d'água. Então continuei reclamando e perguntei a eles o que diabos os fazia pensar que eram bons pais depois de tudo isso. Meu pai estava vermelho como um pimentão, mas mais de constrangimento do que de raiva desta vez. E minha mãe estava chorando, dizendo que era uma pessoa horrível. Eu concordei diretamente que ela é uma pessoa horrível. Todos eles são. E aposto que vão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas terríveis, e todos sabiam disso, mas se eu tivesse confrontado tudo isso em particular em vez de em público, eles ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Eles mantiveram a negação por tanto tempo que isso se tornou parte de quem eles são. Minha mãe escondeu o rosto na jaqueta do meu pai para chorar, e meu pai parecia mais derrotado do que eu jamais o vi. Dan e sua família me evitaram completamente enquanto terminavam de colocar tudo de volta no caminhão de mudança. Me certifiquei de que nada meu fosse roubado, não que eu tivesse muitos móveis ainda. Eu tive sorte de ter um sofá naquela época, todos voltaram para seus veículos, e a cunhada ficou me encarando com malícia até meu irmão finalmente fazê-la dirigir a minivan para casa. E assim que todos foram embora, voltei para a internet e contei o que aconteceu. Meus pais estavam tão envergonhados que nem tentaram defender suas ações desta vez, e embora a família estivesse um tanto dividida antes desse incidente, agora era uma avalanche a meu favor. Quase toda a família se posicionou ao meu lado após esse incidente. E aqueles que não o fizeram simplesmente não se posicionaram a favor de ninguém. Não importava o quanto meus pais tentassem a linha do, fizemos isso pelo Dan, ninguém mais estava ouvindo. Portanto, qualquer apoio familiar restante que eles tinham desapareceu agora. Muitos na família, que eu não esperava que tomassem meu lado, o fizeram. Isso inclui os antigos Flying Monkeys. Então, acho que eles finalmente tiveram o suficiente. Por volta desse tempo, eu ofereci receber metade da família na véspera de Natal na minha nova casa, meus pais não foram convidados. Surpreendentemente, não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e da cunhada, e vi que a cunhada teve o quarto bebê no início de novembro, eles ainda estão morando com meus pais. Tenho quase certeza de que eles sabiam que eu estava observando, porque a cunhada continuava fazendo postagens passivo-agressivas a cada duas semanas mais ou menos, reclamando da falta de espaço ao morar com meus pais. Provavelmente para ver se ainda conseguem me fazer sentir culpado. Tenho certeza de que isso está deixando minha mãe e meu pai loucos, pois eles não têm paz e tranquilidade em sua velhice com três crianças barulhentas irritantes, uma cunhada mentalmente estável, meu irmão querido, e um bebê recém-nascido em casa de uma vez só. Talvez eles pudessem se mudar para uma caravana no próprio quintal e deixar Dan assumir completamente a casa deles. Talvez assim pudessem ter um pouco de paz. Sim, eles poderiam fazer isso pelo Dan. Havia mais para contar, mas esse post ficou muito longo. Então, vou postar uma parte três mais tarde. Eles realmente acreditaram que o autor iria simplesmente aceitar eles roubarem a casa dele. Essa família é mais do que tóxica. Felizmente o autor lidou bem com eles. O autor também comentou que não quis prestar queixa, por ter medo que seu irmão perca o emprego, pois ele é o único provedor para os filhos. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.